Quem avisa amigo é, não é? Então, eu sou teu amigo porque eu passo pra vocês toda sexta e sábado as melhores ofertas de São Paulo no Shop Tour. Então eu vou dar um toque agora super legal. Tá chegando o dia das mães, não vai esquecer da mamãe, não vai deixar ela sempre cuidar de você a vida inteira, não vai esquecer dela que vai ficar mal, vai ficar chato, não é? Então, assista ao Shop Tour sexta e sábado na TV Record que você vai encontrar super ofertas, não vai precisar gastar muito dinheiro não e vai conseguir encontrar um presente super legal, mas bem legal mesmo, pra sua mamãe. O dia das mães está chegando, então não vai deixar ela na mão. Por exemplo, primeira linha. Primeira linha é a loja que eu tô, a proprietária é a Canducha, tudo bom? Tudo bem, e você? Essa figura é super bonita e simpática, e a gente vai vender pra vocês coisas bem legais, inclusive pra sua mamãe. Olha só, vamos começar mostrando blazer? Vamos! Não, Spencer, Spencer, vai. Blazer depois, daqui a pouquinho. Olha que bonita essa cor, ó. Esse Spencer sai a 5 mil aqui na primeira linha. É o mesmo que eu tô vestindo. Olha só, o que a Canducha tá vestindo é uma outra cor, no mesmo modelo, 5 mil. Pessoal, ela fabrica, então ela vende num preço super bom. Quer ver o blazer? Olha esse blazer aqui, ó. Esse blazer tá saindo a 7 mil aqui na primeira linha. Olha que legal. Também tem outras cores, né, Canducha? Tem outras cores também. Você pode vir tranquilo que você vai deixar a sua mãe elegantérrima. Calça também de linho. Olha só, com prega. Quanto sai a calça? 4 mil. 4 mil, o bolso aqui do lado. Olha, tem essa cor também marinho. Deixa eu abrir aqui. Opa, super bonita. E mais coisas também de linho. Olha essa camisa. Quanto a camisa? Tem as camisas de linho, estão saindo 4 mil cruzeiros. 4 mil cruzeiros, ó. Tem essa cor também bem legal, com botão de couro, não é? Botão de couro, super bonita. E daí tem a parca. A parca, olha que cor legal. Essa aqui, cru, né? Quanto sai? Tem cru e branco. Sai 5 mil. 5 mil cru e também tem branco. Tem branco. Camisa em tricoline. Tricoline. Quanto? As camisas são 3,500. Olha só, 3,500. Olha, camisa em tricoline. 3,500. 3,500. Essa aqui é bem legal. E também tem saia em gabardine, né? Tem a saia de gabardine e tem os tricolines fazendo conjunto. Que acompanha. Quanto a saia? A saia sai em 2,500 e os blazers 7 mil também. Sai em 2,500 e o blazer também 7 mil? Isso. Então vem cá. A primeira linha fica na rua Araçari 256, no Itaim. A promoção vai de amanhã até terça-feira, não é isso? Amanhã é das 9 até as 6 da tarde. E o telefone, fala pra mim. 2,1, 2, 9, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 9, 2, 1, 2. Bem facinho pra você decorar. A Araçari é uma paralela da rua Doutor... Mário Ferraz. Mário Ferraz. Primeira linha. Mário Ferraz. Mário Ferraz. Mário Ferraz. Mário Ferraz. Obrigado.